Portugal assinou o protocolo de Kyoto, que entrou em vigor em 2005, e o acordo assinado na Conferência sobre as Mudanças Climáticas de Paris em 2015. Éramos um país exemplar antes de 2016 e antes dos contratos de extração de hidrocarbonetos. Hoje os efeitos desta indústria são sentidos por todos. Vários movimentos a tipo petróleo indicam que esses contratos vinham em contraciclo. Como disse a professora Júlia Seixas, Engenheira do Ambiente em 2016. Nós este ano saímos em todos os jornais do mundo, literalmente desde a China à Austrália em todo lado, porque estivemos quatro dias a 100% de renováveis, em termos de produção de eletricidade. Para quem está um bocado afastado das questões técnicas, por exemplo, há 10 anos atrás, os engenheiros da RENE diriam que isso era tecnologicamente impossível. E não foi. Falou-se durante muito tempo nas mudanças climáticas como sendo uma coisa do futuro, mas os seus impactos eram bastante evidentes há uma década atrás, quando se começou a falar de petróleo em Portugal. Pode dar exemplos? Em primeiro lugar, a questão das zonas costeiras tem a ver com a subida do nível do mar, e isso os registros dos marégrafos, por exemplo, da estação da Guia em Cascais, já conseguem reportar uma subida de nível do mar de alguns centímetros, mas de forma estável e estatisticamente significativa. Outra questão tem a ver com a probabilidade de aumento do número de dias com temperatura média superiores a 35 graus, dias seguidos. Porquê? Porque isto é considerada a temperatura limiar para despolutar incêndios florestais. Na Convenção de Paris, todos os países acordaram limitar o aumento da temperatura global do planeta em 2 graus, na prática 1 grau e meio, acima da temperatura global que existia antes da Revolução Industrial. Mas o aumento de 2 graus significa em Portugal temperaturas superiores, certo? Na Península Ibérica, na zona de terra, podemos estar a falar em temperaturas mais 4 a 5 graus. Apontou-se muito que o risco de acidentes com hidrocarponetes era elevado, mas não foi essa no geral a posição de pessoas como a professora Júlia Seixas ou outros movimentos sociais? Era uma questão política. Não deveria haver exploração de petróleo nem gás. Nem no Algarve, nem em Peniche. Não pode existir novos investimentos em combustíveis fósseis. Nós já estamos em fase de transição. As reservas que existem e que estão a ser exploradas no mundo inteiro são suficientes para essa transição. Quanto mais investimento nós pomos em novos projetos de hidrocarbonetos, mais estamos a atrasar a entrada de energias limpas. E quais eram as expectativas para estes movimentos sociais? O objetivo comum era bloquear a exploração de petróleo. São 15 contratos que existem. O que eu gostaria que acontecesse era que se criassem as condições para eles serem suspensos e anulados. E eu acho que um ponto muito importante era a Gulbenkian declarar que desiste dos dois contratos que tem. Isso seria um sinal de enorme inteligência por parte da Gulbenkian, para continuar a manter o seu estatuto de uma empresa moderna. E seria uma mensagem muito forte também para as outras empresas, nomeadamente a Galp, que pudesse equacionar, de facto, este caminho que está a tomar aqui para Portugal. e depois, se wanted a beurel claro que ainda qualquer coisa é como cada dia. Ou depois que está com a Universidade de São Paulo, com a Universidade de São Paulo, ou depois que está com tudo relacionado com os seus pensamentos sociais.